Bom dia, no programa de hoje vamos comentar sobre Espiritismo e Natal. No dia 25 de dezembro, os cristãos católicos celebram o nascimento de Jesus. Tempo de emoções e energias do bem. Data encantadora do catálogo das celebrações terrestres. Não é uma data pacificada nos calendários da humanidade, como o dia do nascimento de Jesus. O Natal precede o nascimento de Jesus Cristo. Ele é tão antigo quanto a civilização humana. Na antiguidade, os católicos comemoravam apenas a paixão e a Páscoa, isto é, a morte e a ressurreição de Jesus. No século 221 d.C., o historiador cristão Sextos Július Africanos cravou o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro. Um ato de poder da Igreja Católica. Desde então, o dia 25 de dezembro passou a ser comemorado como o dia do nascimento de Jesus Cristo. Para a doutrina espírita, o nascimento de Jesus tem um significado superior às comemorações festivas. Inicia com a reencarnação de Maria. Segue com o casamento com José e conclui com os mistérios da chegada de Jesus numa manjedoura em companhia dos animais nas cercanias de Nazaré, em Israel. Espiritualidade, singelidade e humildade de um ser supremo que marcou a sua passagem na Terra como antes e após ele. Chico Xavier, na psicografia de Emmanuel, no livro Levantar e Seguir, escreve que Maria e José foram confiados pelas forças divinas a José da Galileia. A doutrina espírita, terceira revelação prometida por Jesus, define como a maior das venturas a caridade, ao afirmar que fora da caridade não há salvação. O Natal não pode ser uma festa de consumo de comidas, bebidas, fogos, vestes e presentes, globalizada, mundo afora. Mas uma oportunidade de reflexão sobre a evolução dos espíritos reencarnados na Terra. Cada vez que cultivamos a igualdade, é Natal. Cada vez que renunciamos o orgulho e o egoísmo, é Natal. Cada vez que praticamos a caridade, é Natal. Cada vez que ajudamos o próximo, é Natal. Cada vez que reencarna um ser humano, nas favelas, nas mansões, nos palácios, nas ruelas e avenidas, é Natal. Tal qual o nascimento de Jesus na manjedoura, um coxo de comer dos animais. Como escreveu o pai da psicanálise, Sigmund Freud, entre aspas, estamos todos no mundo em um comum pertencer. Muito obrigado, tenha uma semana de paz. E até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir.